Problemas antigos, somente agora relatados em um levantamento realizado pela Comissão de Orçamento, Finanças e Administração. Desabastecimento, infraestrutura precária e dívidas com os fornecedores da Secretaria de Educação. Para melhorar a educação de Roraima, o governo declarou situação de emergência na educação e assinou um termo com propostas de mudanças. É importante que hoje esse déficit orçamentário que nós temos na Secretaria de Educação possa ser realinhado dentro de uma estratégia que nós estamos fazendo com estudo extremamente detalhado através da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração. Foram solicitados 180 milhões de reais ao Tesouro Estadual para realizar as melhorias. Nós temos aproximadamente 77 mil alunos na rede pública estadual e temos que realinhar esse fornecimento de emergência escolar para que possamos atender de uma forma universalizada a todos. Precisamos reordenar o transporte escolar para que possamos também atender de uma forma eficiente todos os alunos da nossa rede pública estadual. Há 10 dias o governo também decretou situação de emergência na saúde. Agora na educação, um plano emergencial deve ser criado em 15 dias pelo grupo de trabalho multissetorial.